Vamos seguir agora falando da situação do Rio Tocantins? Bom, a semana passada era uma notícia ruim em cima da outra. Essa semana a situação está melhorando. O nível do Rio Tocantins continua diminuindo. Falo também com a Carla novamente sobre o assunto. Carla, que maravilha, não é? Como é que amanheceu o dia hoje, então, nessa situação do Rio Tocantins? É isso aí, Mônica. É uma felicidade, né? Que nos últimos dias a notícia era muita de que o nível estava subindo e subindo, mas agora ele está abaixando e, segundo a Defesa Civil, a previsão é que ele baixe mais ainda. Então, nesta quinta-feira, segundo a Defesa Civil, o nível do Rio está a 9 metros e 15 centímetros. A gente lembra que ele começou a diminuir o nível, começou a diminuir no início dessa semana, até porque até o nosso último final de semana, ele tinha chegado, o nível mais alto que ele chegou foi a 10 metros e 80 centímetros, mas ainda bem que está diminuindo. Infelizmente, as famílias desabrigadas ainda não podem retornar às suas casas, porque os bairros que foram alagados, as áreas alagadas ainda estão alagadas. Então, elas não podem retornar para as suas casas, é perigoso retornar até o momento. E o número de famílias desabrigadas ainda é de 425 aqui em Imperatriz. Então, isso totaliza mais ou menos cerca de 1.500 pessoas aí que estão desabrigadas entre essas famílias na cidade. É isso mesmo, Carla. Você falou muito bem aí essa parte. Vou deixar, pedir para a produção deixar de novo a imagem na tela. Pronto, voltei. Estava travada a minha imagem ali, mas já estou no ar aqui com você de novo. É bem importante que a gente continue vendo essas imagens, até porque, gente, se for fazer uma imagem de sobrevoo, de drone, alguma coisa, ainda a região está toda alagada. As casas que foram alagadas por último, nessas, realmente, o nível da água já baixou um bocado, até porque essa baixa do nível, gente, nos últimos dias, chegou a 1,70m. A gente acabou de ter essa confirmação agora, enquanto estava no ar, inclusive, que baixou ainda mais 1,70m a menos de água. Só que ainda é perigoso para essas famílias voltarem por risco de invasão de animais nessas casas. Isso, de fato, é muito perigoso, por enquanto. Também tem o risco, gente, de outras doenças, a lama dentro dessas casas. Então, tem alguns moradores voltando para limpar os espaços. Já tem gente fazendo isso. Só que mesmo depois da limpeza sendo feita, é preciso esperar um pouco mais para voltar para casa, para se ter mais segurança nisso. A Defesa Civil, inclusive, agora há pouco, lançou um alerta sobre isso, pedindo que as famílias ainda não voltem para casa. É claro que algumas estão indo fazer a limpeza, estão indo verificar o que pode ser mudado, o que pode acontecer, mas ainda não é hora de voltar para casa. Isso vai acontecer em breve. A gente está na torcida por isso, claro, e a gente vai continuar acompanhando essa situação do Rio Tocantins para trazer para você, que sempre busca informação, aqui no Imperatriz Online. Imperatriz Online